Bom, essa é a volta dos irmãos Hands Off. Aqui, ó. Roberto e Rodolfo. Tá certo, né? Tá certo. Bom, gente, é o seguinte. A promoção continua na Hands Off. Como sempre, você sabe como é a promoção Hands Off, né? Todas as lojas com preços... O que vocês estão se arrumando aí? Com preços promocionais, tá? Sendo que três vão estar abertas no domingo, é isso? No domingo. Vamos lá, me ajuda aqui o Roberto e Rodolfo. Roberto. Você é Roberto. Roberto. E ele é o Rodolfo. Tá. Roberto e Rodolfo me ajudando. Qualquer camiseta em meia-malha é 1999, tá? Olha que bonita. É muito bem acabada. Mostra aqui a costura, Daniel. R$ 1.999. Qualquer uma dessas aqui, olha. O mesmo preço, R$ 1.999. Inclusive, olha que lindona essa com detalhe aqui. Tá? Volta pra trás, Daniel. Essa outra aqui, olha. R$ 1.999. Qualquer uma dessas camisetas. Aqui tem bermuda em nighton com detalhe intactel importado, né? Tudo mesmo preço? R$ 3.499. R$ 3.499, olha. Tem também de veludo com detalhe e jeans, também bonitona, R$ 3.499. A linha verão da Hands Off, olha que bonito. Como é que chama esse aqui, que é a camisetinha? Eu falava camisetinha. Sankine. Sankine, ó. Tá super na moda, tá? E pra terminar, pega uma mochila pra mim, por favor, Rodolfo. Pega aí, olha. Qualquer mochila por R$ 2.999, certo? Eu tenho certeza, Rodolfo, né? É, tá certo. R$ 2.999, tá certo o preço também. Então, não perca essa promoção da Hands Off. Anota os endereços das três lojas que vão abrir nesse domingo. Fala o primeiro endereço aí, vai. Avenida Leão de Magalhães, R$ 848. Santana. Rua Monte Alegre, R$ 271, São Caetano do Sul. E eu termino. O Campos do Jordão, ao lado do Batem Batem. O fone é o 290-6776. Domingo aberto das 9h até as 6h da tarde. Promoção até o dia 20h e... 3. 3. 3. 4.